Você é uma manifestação do divino nesse planeta. E de alguma maneira Deus percebeu em sua alma uma oportunidade a mais para deixar sua marca no caminho da existência. Você é a chance que alguém tem de poder manifestar uma paixão, sentir uma saudade, despertar uma esperança, sorrir com alegria e caminhar com a certeza de que não se está só. Você é uma chance a mais para a paz, uma chance a mais para a caridade, uma chance a mais para o perdão, uma chance a mais para a fé. Você é tudo o que pode fazer alguém feliz. Você é o ombro de um coração em algum lugar. Você é a mão que embala o carinho de alguém. Eis em você mais uma oportunidade de um sonho realizado que poderá transformar ideias, sentimentos, visões de futuros e corações. Eis em você mais um par de olhos para brilhar e mostrar o caminho. Eis em você mais um par de mãos para ser estendido. Eis em você mais uma voz para ser ouvida. Eis em você mais um par de pés para abrir novos caminhos. Eis em você mais uma alma especial. Com você, as possibilidades de relacionamento familiar se perpetuar são ainda maiores. As possibilidades de expandir a religiosidade são ainda maiores. As possibilidades de mostrar que o amor é o caminho são ainda maiores. extraída aqui do livro de César Romão Motivação para a transformação Reflexões para fortalecer o coração da Editora Academia Música Música Amém. Amém.